Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem? Prazer em conhecer meu nome, Vinícius Araújo. A dica de hoje, o assunto que a gente vai discutir hoje, é um assunto muito polêmico, como eu tratei em outros vídeos, né, como voz aí, instrumento acústico, sampleado e tal, mas o assunto de hoje eu quero ser até bem breve, viu, de repente o vídeo pode cortar por causa da bateria da câmera que pode acabar. O assunto de hoje que a gente vai tratar é o seguinte, qual é o melhor estúdio que eu vou usar pra gravar meu CD, já que você é um cantor, gospel aí, ou dupla sertaneja, ou banda, ou é um MC, sei lá quem você é, tá? Qual é o estúdio que você vai usar pra gravar? Qual é o melhor estúdio? A dica que eu tenho pra te dizer é o seguinte, o melhor estúdio que você vai usar pra gravar é aquele que você tem dinheiro pra bancar, tá? Se você tem dinheiro pra gravar com a Sony Music, gravar com a Sony Music. Se você tem dinheiro pra gravar com a MK, publicitar, gravar com eles. Se você tem dinheiro pra gravar comigo, gravar comigo. Se você tem dinheiro pra gravar com o seu vizinho do lado, ou da esquina, ou amigo da igreja, você vai fazer onde você quiser. Mas a dica principal pra que eu te diga é o seguinte, procura um produtor que seja criativo. Não procura o estúdio ou o produtor porque ele é barato, porque o estúdio dele é mais barato, ou porque o estúdio dele é muito bonito. O estúdio dele é top, tem uma mesa de 200 canais, ele tem microfones de 50 mil reais, o teclado dele custa 300 mil, a guitarra de um milhão. Cara, não interessa o que o cara tem. Ele pode ter todos esses montes de porcaria aí, mas se o cara não for criativo, não tiver a bênção e o dom que só o Espírito Celestial nos dá, o dom da criatividade, o dom de fazer as coisas, não vai adiantar nada. Tu pode ter tudo isso na tua mão e o teu som ser desse tamanzinho. Agora você pode ter um pouquinho de coisa e o teu som ser desse tamanho. Pra você notar mesmo, Jesus quando fazia os seus milagres, por exemplo, o gurizinho lá, cinco pães e dois peixinhos, foi então alimentado uma multidão. Você vai fazer o suco com o limão que te deram. Essa é a regra. Então, o que acontece? Ah, eu vou procurar um estúdio pra mim gravar, e aí os meus amigos disseram que se o estúdio não tiver Pro Tools, a minha gravação vai ficar uma porcaria. Será? Eu acho que não, cara. Eu discordo. Tem pessoas aí que trabalham com Pro Tools, tá? E a qualidade é ruim. O cara tem um equipamento de um milhão de reais e a qualidade é ruim. Tem pessoas que tem equipamento de baixo custo e o cara tem a criatividade e tem o dom e a coisa é boa. Tá? Tem gente que vai lá e grava dentro de um quartinho, como eu já gravei dentro de quarto, já gravei dentro de lavanderia, já gravei dentro de banheiro, já fiz a gravação na rua, fiz gravação em ginásio, fiz gravação num monte de lugar. Tá? E, usando a criatividade, a gente conseguiu chegar em resultados satisfatórios. Ok? Não vou te falar quem são as pessoas que fizeram esse tipo de gravação, mas a gente fez esse tipo de coisa porque o som ficava melhor e muitas vezes a criatividade era melhor ali, tá? E também participei de gravações. Pra quem não sabe, eu fui da Igreja Adventista por muito tempo e trabalhei muito com corais, cantei em corais, né? Dei aula de música e fui diretor de música da igreja, fui pianista da igreja. Tive muitos grupos na Igreja Adventista, trabalhei por muitos quartetos, inclusive, eu estou trabalhando pra um quarteto agora que está gravando comigo, né? E terminei de gravar um CD de uma banda. Pra quem não sabe, eu gravei, aí eu produzi o CD da banda Uma Nova Doração, né? E acho que até que eu devo de ter aqui o CD da Gurizada. Ah, tem mesmo aqui, ó. O CD Uma Nova Doração. Fui eu que gravei. Tem o CD da banda V3, o CD da minha banda, tá? Tá aqui, ó. Ok? Tá aí o nosso Vinícius Lopes, o Vítor e o Vinícius Araújo, que sou eu, viu? A banda Uma Nova Doração. A banda V3 foram feitas esse ano aqui no estúdio e são CDs que ficaram muito bons, muito bem gravados, excelente qualidade, né? E a gente fez esses CDs aí usando a criatividade, né? Baixo custo e criatividade. Mas também já gravei CDs com o pessoal da Igreja Adventista que se foi usado, 50 mil reais aí pra se gravar um coral. Por quê? Porque a gente usou equipamento não pro ser top, mas a gente precisava de uma sala acústica grande, né? Precisava de um lugar bem grande. Então, obviamente, um estúdio que tem uma sala grande, obviamente, o equipamento desse estúdio também é grande. E não necessariamente ele vai usar Pro Tools, tá? Às vezes tem estúdiozinhos aí caseiros que o cara usa sonar e o equipamento é de baixo custo e a qualidade é boa. Tem gente que usa Cubase, tá? Equipamentos de baixo custo e a qualidade é boa. Tem gente que tem equipamentos de alto custo e usa Cubase e sonar e a qualidade também é boa. Ok? Então, não me interessa. Não vai interessar pra você se o estúdio tem Pro Tools ou não. De repente pode interessar, vamos supor assim, que o teu produtor musical tem um home studio, tá? Que é o meu caso, eu tenho um home studio e tem um outro estúdio grande, onde a gente faz outras gravações que precisam de mais espaço, a gente usa o outro estúdio. Mais coisas pequenas a gente já começa a fazer aqui, tá? Aí o que que acontece? Aí eu preciso ter um programa compatível com o outro estúdio, porque aí eu gravo lá, trago o HD pra cá, ou pendrive, sei lá o que, e coloco aqui e abro as trilhas e mexo depois com calma. Ou começo a fazer o arranjo aqui e termino a gravação no outro estúdio. Depende. Mas também eu poderia ter um programa, né? E o outro estúdio poderia ter outro, ou num outro estúdio, sabe, lá numa outra cidade, num outro país, num outro produtor, o cara tem um outro estúdio. Que é o que acontece. Tem músicos aí que me mandam as trilhas gravadas em Cubase, né? E eu exporto aqui no meu home studio, eu uso o sonar, eu uso o Cubase e uso o Pro Tools, eu uso as três coisas. E faço a mesma coisa com os três. Pra mim não muda nada. Eu descobri que usar tanto um quanto o outro a qualidade fica a mesma. Quem faz a qualidade é nós. Quem faz o milagre é nós. Né? Se te deram um limão, você vai fazer o suco com o limão que te deram. É o que eu tenho pra te dizer. Aí, o que que acontece? Eles exportam essas pistas, né, em formato Wave, na configuração 24 bits, 48 Hz, e eu coloco aqui, eu baixo isso no meu computador e abro aqui no estúdio, estão as pistas ali de bateria, ou violinos, ou pianos, ou guitarra, depende do que que eu pedir pra gravar. Às vezes eu não tenho tempo de gravar algumas coisas e os caras gravam em outros lugares. Hoje já teve também serviços que cantores não podiam vir até a minha cidade. Atualmente eu moro em São Lourenço do Sul, né? Morava em Pelotas antes. E aí o que acontece? O cara não pode vir na minha cidade. Então ele grava num outro estúdio na cidade dele, e o estúdio me manda esse material pro meu estúdio. Então eu transporto esse material pro meu equipamento, ou desse aqui, ou do equipamento do outro estúdio, né? Talvez eu faça um videozinho aí em poucos dias pra mostrar o outro estúdio pra vocês aí. Inclusive o quarteto que eu tô gravando agora, tá gravando no outro estúdio, né? Porque a gente precisa de uma sala grande, onde possa colocar muitas vozes, né? E alguns equipamentos a mais. Então o que eu quero te dizer é o seguinte. Se o cara tem protusco, beijo ou sonar, não interessa. Se o equipamento dele é de 10 mil, 1 milhão, 1 real, 5 reais, se o microfone dele custou 1 mil, ou se custou 200. Cara, o que interessa é a criatividade. Procura um produtor que tenha criatividade. Não procura o produtor porque ele cora mais barato, ou porque o estúdio dele é lindo, maravilhoso. Nossa, o estúdio tem luzinhas que ficam brilhando. Nossa, o estúdio dele, o microfone é banhado a ouro. Cara, nada disso vai fazer um milagre. Ok? Se não tem o dom, aquele, sabe? Aquele donzinho, aquele do Espírito Santo lá pra fazer o serviço, não vai acontecer um milagre, cara. Tá? Se você pode ter a melhor música, ter a melhor voz, ter o melhor equipamento, mas se não tiver o dom, tá? O dom da criatividade, aquele poderzinho ali que vai fazer o milagre, não vai adiantar. Tá? Tu pode ter o melhor equipamento e não vai adiantar. Então, o que eu tenho pra te dizer é o seguinte. Ache um estúdio que você consiga pagar. Ache um produtor que você consiga se comunicar com ele. Então, pessoal, como eu te disse, a dica é procura o estúdio que é legal pra você e aí tá tudo bem. Ok? Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Eis meu amor, minha oração, que eu possa estar em teu lar, meu Senhor. Sempre te ouvir e me consagrar, somente a ti, meu Deus. Vem, ó Senhor, vem me atender, não respondas a face de mim. Vem me ajudar, estende a mão para eu levantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.